Salve, galera! Sussanão! Beleza? Tranquilo? Bacana? Legal! Ó, nós estamos nessa conversa de colocação pronominal, não vai me abandonar, hein? Nós estamos nessa brincadeira de entender qual que é a colocação do pronome. Se o pronome vem antes, se ele vem depois, se... Enfim, nós já conversamos sobre isso. Pra ganhar tempo, se você quiser dar uma olhadinha no nosso primeiro vídeo, a gente fala desse critério do verbo, né? Trazer o pronome depois dele, trazer o pronome antes dele ou trazer ele no meio. Então, depende de onde você vai querer o pronome e depende de onde o verbo pede. Ou mesmo a situação de língua vai pedir se esse pronome vem depois, se esse pronome vem antes. Legal? Bacana? Nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada no que é a colocação pronominal da mesócrise. Ou seja, quando ela aparece no meio, o pronome vai aparecer no meio dessa estrutura. Tudo bem? Quando ele aparece no meio da estrutura, existe uma ideia recorrente, né? Por que ele vai aparecer no meio? Nós vamos conversar sobre isso. Legal? Então, vamos dar uma olhada, né? Sugiro de novo que você até pause esse vídeo, caso você queira, pra você analisar as outras estruturas. Dá uma olhada em mesócrise. É quando o pronome vem no meio. Quando você diz assim, ó... Convidar-me íon pra viajar nesse final de semana. Por que será que você falaria um convidar-me íon? Por que você coloca esse pronome no meio? Ó, pessoal, é uma possibilidade de língua. Legal? É uma possibilidade. Não significa que necessariamente você precisa usar. A ideia da mesócrise, ela tem sido cada vez menos recorrente no português brasileiro. Por que você diz português brasileiro? Porque o português de portugal é um português diferente do nosso. Ó, o português brasileiro, ele não fala nem com ênclise, muito menos com mesócrise. Ele sempre usa próclise. Sempre. Nesse caso, né? No caso que nós estamos avaliando, que são os casos de mesócrise, em algumas oportunidades a mesócrise pode acontecer. Nesse caso que você tá vendo, ela poderia. E por que ela poderia? Porque nesse caso, né, pessoal, o verbo tá no futuro do pretérito. Futuro do pretérito? É. Vamos lembrar? Quando você fala assim, ó, convidariam, esse iria, do gostaria, do faria, do correria, marca o futuro do pretérito. Portanto, quando o verbo estiver no modo e tempo futuro do pretérito, você pode usar a mesócrise. Convidar-me-iam. Sacou? Então, esse verbo tá no futuro do pretérito, você quebra ele no meio. Por exemplo, é, convidar-me-iam, receber-me-iam, sacou? Convidar-te-iam. Você pode quebrar esse verbo e colocar o pronome no meio. Tudo bem ou não? Tranquilo? E da mesma maneira, você poderia fazer no de baixo, só que nos verbos estão em um futuro do presente. Convidar-te-ão. Sacou? É você pensar no futuro. Convidar-te-ão. Convidar-me-ão. Nossa vida, mas como é que você vai convidar alguém pra festa de dizer isso? Justamente. É por isso que eu digo que, necessariamente, isso é pouco recorrente dentro da língua, né? Isso aparece pouco. Então, eu queria te mostrar. Se esse verbo for precedido de pronome pessoal reto, ou de uma palavra que exija próclise, né? Por exemplo, as palavras negativas. Aí, necessariamente, você precisa olhar a aula de próclise. Tudo bem? Se a gente olha pra aula de próclise, você já sabe quais são os casos. Aí, necessariamente, isso vai ser obrigatório, vai ser obrigatório, né? O uso da próclise. Então, eles me auxiliarão. Como tenho eles, eu não posso. Eles auxiliar-me-ão. Se ficou com dúvida, dá uma anotadinha. Não deixe... Não deixe-me sozinho. E se não, ele aproxima. Lembra das palavras de sentido negativo? Então, não me deixe sozinho. Eles me auxiliarão. Os casos de mesóclise, lembra? No primeiro vídeo, eles perdem pros casos de próclise. A próclise, ela é mais forte. Ela é mais recorrente. Então, a regra da próclise é muito maior do que as regras de mesóclise. Tudo bem? Por isso, você tem que tomar cuidado. Lembra que a mesóclise, ela pode acontecer no futuro do pretérito e no futuro do presente. Se nenhuma regra de próclise aparecer dentro da estrutura. Tudo bem? Então, a próclise, ela é o suprassumo. Essa é a pró... A próclise é que a gente tem que estudar hard. Estudar num nível muito alto. Hard é difícil. Sacou? Pode ser que você aí que esteja me ouvindo e não saiba disso. Tranquilo? Então, toma cuidado com isso. E mesóclise, gente, sempre evita na fala, tá? Na fala, é muito feio. Na escrita, dependendo do jeito que a gente usar, pode ser ruim também. Imagina, se o texto inteiro eu falei com palavras mais populares, e aí eu coloco uma mesóclise. O texto não orna. O texto não combina. Legal? Toma cuidado com isso. Beleza? É isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo de mesóclise. Valeu. Obrigado. E aí E aí E aí